Principalmente ao prefeito Fábio, que está o tempo todo nos mostrando como é bom ser educador, como é fácil, como é necessário nesse país educar crianças e educar para o bem. Estamos aqui acompanhando três dias de maratona, já segundo dia de maratona, terceiro dia de maratona, o tempo todo acompanhando o prefeito e sabendo o quanto os professores são bem vistos e queridos pelo nosso prefeito. Isso é sinal de trabalho, isso é sinal de comprometimento, isso é sinal de respeito. E respeito é o prefeito, é a coisa mais importante nesse país que a gente ainda precisa. Professor, aqui tem vez. É ou não é professores? É verdade. Nós aqui temos direito, temos vez, temos voz e somos capazes de assumir a nossa missão. Não apenas educar, não apenas ensinar, mas participar da vida da criança como se fossem nossos próprios filhos. A educação hoje no município, senhor governador, é a mesma dada nas escolas privadas. O senhor sabia que o nosso livro da educação infantil é o mesmo livro que é utilizado na escola particular aqui em Caxias? Exatamente. É isso mesmo. Isso parece uma salva de palmas muito mais forte. Porque o prefeito investiu um milhão e meio em livros, em livros para a educação infantil. Ele investiu porque acredita e sabe como é preciso a gente cada vez mais ensinar, mas ensinar com o que é bom. Estrutura é necessário. Cada vez mais nós não podemos trabalhar apenas com o professor, o coordenador e o gestor escolar. A gente precisa trabalhar com estrutura, estrutura física.